Eu já trouxe videozinhos tunando carros de NPC na rua, agora imagina pegar motos emprestadas de NPC e tunar. Será que vai ficar legal, tão legal quanto o carro? Bom, é isso que a gente vai ver hoje, então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra que eu tô ao vivo no Facebook todos os dias, às 4 horas da tarde. Então, lembra de seguir a página lá, assistir esse vídeo e depois ir pra live do Face. Vem comigo! E aí meus queridos, tudo certo? Que senhor bem-viste para mais um vídeo. Hoje mais um vídeo de tunando carros, mas não carros. Esse momento agora é o primeiro vídeo da nossa saga de tunando motos de NPC na rua. É, moleque, basicamente aquela sagazinha onde a gente pega um carro emprestado, uma moto, etc. Isso aqui, ó, vou pegar e eu vou tunar, tá ligado? Mano, vou tunar isso daí. Vamos procurar umas motos tops aqui na rua, se bem que moto não é igual carro. O carro é cheio de customização, moto não é tanto. Mas vamos ver se consigo fazer alguma coisa legal com alguma moto, tipo essa daqui, ó. Peguei emprestado. Irmão, eu juro que irei te devolver um dia. PCJ-600, véi. Ah, tem a PCJ-1000. Eu conheço a PCJ-600 e tem a PCJ-1000 também. Seria interessante ir atrás da PCJ-1000, cara. Que ela tem uma tunagem melhor, pelo que eu lembre. E essa moto aqui, será que não deve ser legal de tunar? Sai fora. Toma. Eu vou tunar primeiro essa aqui e depois eu vou procurar depois a PCJ-1000. Que a PCJ-1000, pelo que eu saiba, tem uma tunagem melhor. Não é essa, meu querido? Boa, show de bola. Agora estamos com a Western Demon. Essa aqui deve ser brava pra tunar também, hein, guys? Vamos lá. Será que vai ter um resultado interessante? Vou descobrir isso aqui agora, rapaz. Vem com o Scorpion. Cheguei aqui na Los Santos Custom. Salve, Dom. Como é que você tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer dessa bichinha aqui. Essa bichinha aqui tem cara de ser dona de... O dono, eu acho que era de motoclube, coisa do tipo. Então vai ficar show de bola. Galera, e nesses vídeos aqui eu gasto muita grana. Muita grana mesmo do GTA. Então, por favor, estrala o doidão no like aí pra ficar top. Ó, o escapamento tem esse aqui, que é o original, e tem esse aqui. Tá, eu curti mais o original. Vou deixar o original. Banco dianteiro. Ah, cara, essa aqui vai ser aquela moto daqueles velhos que vão na highway, na rota 69, né? Rota 67, sei lá. Naquela rota lá e tira a foto, tá ligado? Tipo, todo... Sei lá, todo em grupo e tal. Essa aqui, ó, a moto vai ser legal. Olha aqui essa... Deixei o tanque maior também. Tanque personalizado. Cabe mais gasolina, rapá. Ah, aqui tem umas coisinhas legais. Calma aí. Ah, essa aqui é com retrovisor. Nossa, a moto não tem retrovisor, que legal. Essa aqui é com um retrovisor só. E aqui é só os negócios de trocar marcha. Tá, pera aí. O da esquerda é a embreagem, o da direita é o freio. Como é que essa moto troca a marcha sem embreagem? Olha aqui, não tem embreagem. Caraca, que doido, velho. Eu não sei como é que funciona isso aqui na vida real. Lucura. Vou deixar assim a nossa moto, ok? Buzina. Vamos deixar padrão? Não. A música eu vou deixar vai ser essa aqui, galera. Essa aqui é minha buzina, que lembra de um jazzzinho antigo e tal, porque a galera é antiga de motoclube, então eles devem curtir um jazz. Mentira, são mais um rockzão, mas tá bom. Farol xenon, show de bola. Prevenção, colocar aqui o rastreador e cobertura total, show. Placa, deixar a placa preta, rapá. Placa preta é outra coisa, mano. Para-lama traseiro. Essa moto vai ficar bacana. Banco traseiro tem que mudar também, deixar mais confortável pro passageiro de trás. Galera, agora é a hora da pintura. Eu também mudei a rosa, só que não quero mostrar ainda pra vocês. Cara, a pintura, eu pensei em deixar um azulzão. Eu acho que vai combinar muito. Olha esse branco, cara. Parece um branco meio fantasma. Que doido. Eu pensei em deixar o seguinte, galera. Deixar um azul com vermelho. Lá, esse aqui, ó. Ah, não tem como mudar. Ah, não. Não tem. Eu queria que o fundo, ao invés de ser preto, que nem vocês estão vendo preto aqui, eu queria que fosse azul, mas não tem como mudar isso. O fundo é preto fixo. Mas tá bom, tá bom. Vai ficar legal, mano. Ó, esse azulzão assim ficou top. Um verde. Um verde é massa. Verde lima. Olha só, ficou interessante. Galera, eu me rendi ao vermelho. Eu falei, eu vou mudar um pouco. Quase todas as motos que eu tô no são vermelhas. Mas essa aqui não teve como, galera. Teve que ser um vermelhão. Ficou nave demais, moleque. Ficou nave demais, cara. Curti. E essa aqui é a nossa nova motinha, rapá. Vem com o Scorpion. Que show de bola, hein. E aí, galera. Curtiram? Edição. Gola com antes e depois aí. Olha só, hein, guys. Ficou muito massa. Vamos ver o roncão dela. Bem daquelas Harley mesmo, né? Ó. Vamos ver de novo aqui. Ó. Ó aqui, ó. O pipoco, ó. Olha o ponto sendo escape. Caraca, moleque. Que motinha brabo. Eu curti demais. Eu sinceramente curti demais essa motoca aqui, hein, guys. E vocês? Comenta aí uma nota de 0 a 10 pra ela. Eu não imaginava que ia ficar tão bacana assim. Eu achei sensacional. Dei uma nota pra essa moto de 0 a 10, pessoal. Ó, a top speed dela, pra quem tá perguntando aí, não vai ser um top speed tão alto. Ela não tem nem velocímetro. Ah, não tem ali embaixo. Eita! Meu Deus. Ai, minha moto caiu. Matou. Calma, que eu irei te buscar. Ai, meu Deus. Tô vivo. O top speed dela não vai ser tão bom pelo simples fato de que ela não é uma moto pra corrida. É uma moto pra passeio. Com aqueles caras bad boy e tal. Tá ligado? É uma motozinha assim que não é pra acelerar tanto. Eu curti, hein, guys. Eu achei que ficou nave demais esse vermelhão e tal. Tudo combinou e eu estou aqui com a minha vista linda, né, mano? Nós temos dinheiro. Esse prédio aqui é nosso, rapá. Pena que meu cara tá bem feião, né, véi? Mas esse prédio aqui é nosso. Mano, 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 hein? Galera, é o seguinte. Depois de um tempo aí procurando moto e tal. Eu vi muita moto legal, mas eu quero uma topzona. Eu lembrei desse barzinho aqui, ó. O Hookers. Sei lá como é que fala. Eu acho que é Hookers. Que fica na frente para o oceano, mano. Então, eu imaginei. Aqui, se não me engano, vem bastante motoqueiro. Eu não vi moto nenhuma, mas eu sei que vem muita gente de motoclube nessa região. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma moto, né? Que eu vou pegar emprestado. Pegar emprestado. Ó, essa senhora aqui deve ser de motoclube. Ó, certeza, véi. Ó, chapéuzão e tal. Certeza que é de motoclube. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, tem alguém aqui. Ih, tá vazio hoje, hein, mano. Nem pra ter alguém aí, pô. Minha senhora, não tem ninguém hoje, minha senhora. Ih, lascou. Ah, não, tem umas motos aqui, véi. Epa, epa, epa. Olha só. Ó, qual que é essa daqui, mano? Vou subir rapidão só pra ver qual que é. Calma aí. Isso aqui é uma LCC Exer. É uma moto muito bonita. E pra atunar fica show de bola também, mano. Calma aí, vamos continuar vasculhando. Tem alguma coisa aqui? Que isso? Figura de ação completa. Eu acabei de coletar o bagulho, véi. Vocês viram? Era um bonequinho mó estranho. Meu Deus. Tem nada. Ai, tomando um tiro. Coleu, parça. Eu só encostei na mão de vocês, seus doidos. Ah, rapaz, vou meter o pé. Opa! Essa moto aqui é uma Western Night Blade. Caraca, eu nem sabia que essa moto spawnava. Calma aí, calma aí. Sai fora, meu parça. Moram, seus doidos, doidos. Peguei a moto de alguém de motoclube. Falei, mano? Deu ruim. Mas olha a moto que eu peguei agora, moleque. Vem com o Scorpio, cara. Calma aí que eu vou ficar na região ali de cima. Aquela região ali em cima tem bastante motoclube. Então vai ter moto bacana pra gente, cara. Ai, moleque. Deu muito ruim, véi. Iiu. Já peguei. Já era. Peguei emprestado. Um dia eu devolvo, meus queridos. Um dia eu devolvo. Ai, ai. Opa. Opa. Ó, 360. Quase uma mitada. Tô chegando já no local pra tunar a bichinha, hein, guys. Vai ser top demais. Essa moto aqui é uma moto top pra tunar, véi. Ela vai ficar muito interessante, cara. O legal é que as motos do jogo, né, elas não precisam ir na BN pra ficar legal. As motos já tem uma tonagem natural ali na Los Santos Custom, saca? Os caras já conseguem fazer uma coisa bem interessante nela. Diferente dos carros, que o carro top mesmo a gente só encontra indo na BN, tá ligado? Aqui é mais de boa. A moto é mais de boa. Onde é que fica a Los Santos mesmo? É, aqui, aqui, ó. É, moleque. Scorpio já... Eu já decoro tudo do jogo, mano. Já sei tudo, na real. Também são sete anos jogando, né? Vamos lá. Já tirou o print aí, adição. Vou fazer um antes e depois. Show. Já tirou. Vamos lá. Nossa, freio. 35 mil de freio, mano. É muito caro, galera. É muito caro, véi. Olha só. Ventilação lateral inteira. Isso aqui é ventilação. Vai aumentar a performance. Esse carro aqui, mano. O foco vai ser performance? Não sei, hein, mano. Não sei. Eu não vou... Não, eu vou colocar pintado, véi. Isso, pintado. O foco vai ser beleza e performance. Ó, eu vou mudar a cor aqui. Vou deixar um branco. Porque tá difícil de eu identificar as coisas, tá ligado? De eu modificar. Eu tô modificando. Não tô vendo direito que eu tô modificando por tá escuro. Aquele simbolozinho ali é igual o da Harley Davidson de longe. Eu até estranhei agora. Até pensei que era o símbolo da Harley. Cara, olha isso aqui, ó. Não parece aquelas escamas lá de respiração do tubarão? Muito doido, mano. Vamos lá. Motor. Bloco do motor. Olha, dá pra botar... Dá pra mudar o bloco do motor, cara. Caraca, que top, moleque. Ajuste do motor. Vamos deixar o melhor de todos. Mano, eu gasto muita grana aqui. Estralo o dedão no like, galera. Ó, tem o filtro de ar original. O filtro de ar frontal. Uh, discreto? Isso aqui é discreto? Esse aqui é o mais massa. Boca de cobra. Caraca, top. Escapamento agora. Tem escapamento original. Escapamento duplo. Escapamento duplo cromado. Opa, duplo grande. Duplo grande cromado. Caraca, que top, véi. Vou deixar esse aqui, ó. Duplo grande cromado. A buzina eu vou deixar esse aqui, ó. Sei lá, achei legal, mano. Luz, deslocar um xenãozão, obviamente. Estampa, ó. Caraca, tem uma... Eita, tem estampa. Tem estampa. Já chamou a atenção do pai. Olha isso, cara. Dá pra ver que não é um fogo igual da última. Da última era um fogo que era pra parecer mesmo fogo. Esse aqui é um fogo que é pra parecer mesmo um desenho. Não sei se deu pra entender. Ele tem uns traços mais fortes. Muito bacana. Olha esse azulzão, guys. Ô, louco. Olha esse aqui, ó. Chama tripla. Chama, fio. Caraca, que top. Curte esse laranjão aqui, hein, moleque. Pintura. Agora tem que ser uma cor mais fraquinha de fundo, cara. Olha aqui. Ficou top assim, hein. Calme, calme, calme. Olha esse vermelhão, moleque. Olha só. Não, ficou muito colorido. Calme, calme que eu curti demais. Olha esse vermelho vinho, cara. Que gostoso. Nossa senhora. Azul meia-noite. Olha que azul bacana, cara. Curte. Mas eu acho que essa estampa não tá bacana, cara. Calma aí, calme aí. Calme, calme, calme. Olha, eu acho que assim ficou legal, mano. Ou assim, ó. Simplão. Acho que assim ficou legal. Olha esse roxão aqui, mano. Eu só acho que o vermelho ali ficou muito forte, mas eu curti esse roxo aqui. Cara, eu curto roxo, hein. Eu acho que vou deixar esse roxo aqui mudar a estampa. Olha, eu acho que essa estampa branca ficou bacana com roxo. Essa aqui vermelha também ficou. Essa aqui foi louca também. Acho que eu vou deixar assim, mano. Curti. Ficou bem carro tonado, velho. Bem carro de GTA. Deixar uma placa preta também. Show de bola. Ó, dá pra colocar o emblema do comando ali, SKBR. Falando nisso, se você ainda não faz parte do comando, procura aí. É bom de SKBR. E é nóis. Só que só entra PS4 ou PC. Se você não for PS4 ou PC, os moderadores estão banindo. Não é nem expulsando. Estão banindo. Então nem tenta entrar, mano. É, porque eu não tenho Xbox. Eu não tenho outros consoles, tá ligado? Então, por isso, mano. Então o comando fica cheio, cheio de pessoa que não vai conseguir jogar comigo. Porque não tem os outros consoles. Fumaça eu vou deixar roxa. Fumaça do pneu. Ó, dá pra mudar a roda, mano. Mas a roda original eu achei muito massa, cara. Eu curto a roda original. Só que eu não posso mudar a cor da roda, velho. Ah, deixa assim, mano. Tá legal. Tem que mudar a cor do bloco do motor, velho. Olha só, velho. Vermelho Torino ficou muito doido, cara. Caraca. Que sensacional que tem essa motinha, hein. Eu acho que um branco cai bem, hein. Mas esse vermelho aqui ficou massa. Show de bola. É, galera. Assim ficou nossa moto. Faz um antes e depois aí, edição. Nossa braba. E foi, moleque. Terminei. Gastei caro nela, mas ela ficou linda, velho. Olha só. Seria massa se tivesse de dia. Mas olha só que interessante ficou essa moto. Ó. Ó o Pipoco. Ó o Pipoco. Ó o Pipoco. E ouça o barulho. Curti demais. E vocês, galera? Dá uma nota de 0 a 10 aí. Eu acho que ficou top, cara. Mas seria bacana, já disse, se fosse de dia. Porque não dá pra ver direito a moto. Mas eu curti. Ficou muito as motos lá que aquela galera do loucos por carro personaliza. Tem uma série que eu me inspirei pra criar o mestre dos carros, né? Pra quem conhece a nossa série. É muito massa. A gente estuda uns carros e tal. E tem uma série na Fox? Não, na... No History. Que a galera faz isso daí de tô na carro, tô na moto. E eles colocam essas personalizações, essas chamas. E eu acho que ficou muito parecido a nossa moto. E isso aqui é uma honra pra mim, porque eu sou fã daquela série. Ficou top demais. Falta o guidãozão lá, o Sega Sovaca, que eles chamam, né? Fica com o guidãozão assim pra cima. Nas Harley. Fica top, moleque. Fica top. Finalmente, depois de uma longa viagem, estou chegando aqui na minha casazinha pra gente guardar a nova moto. A Night Club, né? É esse o nome da moto? Acho que é. Nossa, meu novo showdown, meu novo prêmio, meu novo troféu. Olha, isso aqui é um showroom dela. É uma coisa magnífica, é uma coisa... Nossa, uma coisa cheirosa, uma coisa espetacular. Meu novo troféuzinho, hein, guys? Olha só. Vou até tirar um printzinho dela. Pá. Curtiu demais? Olha que linda, mano. Ai, meu Deus, isso aqui é uma das mais bonitas que eu tenho, véi. Show. Partiu procurar uma outra, guys. Bora lá. Pronto, guys. Peguei um carro emprestado também agora. Emprestado aquele senhor, olha, vai até fazer crossfit agora. Ele tá correndo e tal. Tá correndo rapidão. Porque ele falou... Ah, mano, pode pegar meu carro e pode correr por aí. É isso aí, tamo junto, meu querido. Valeu por ter emprestado. É nóis. Bom, vamos continuar procurando agora motos, caçadores de motos. E aí, galera, vocês curtem esse tipo de série? Eu posso trazer vários vídeos aqui, tunando carros de NPC, modos de NPC e tal. E olha essa neblina aqui, cara. Tá fervorosa, hein, mano. Tá doida essa neblina. Neblina. Só tem fajo, ele tá pedindo pra tunar uma fajo. Toma. Eu acho que é um sinal divino pra gente tunar uma fajo. Se aparecer mais uma fajo, se a próxima moto que eu encontrar for uma fajo, eu vou tunar uma fajo, mano. Aqui, é uma fajo. Meus dadão, você poderia emprestar sua moto? Porra, gente, beleza? Cai fora. Thank you. Thank you, bro. Não, 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 não. Bata em mim. Valeu, falou. Tô com a lambreta. Não, não, não. Não me... Ah, moleque, você não fez isso. Você não sabe o que você tá mexendo. Fago de artifício, ó. Cabum. Pronto. Mais uma fajo, velho. Se eu tenho fajo agora, quero acertar aquele cara lá. Cabum. Nossa, acertei bonito, hein. Vamos levar essa fajo pra tunar, moleque. Com 50 mil a mais, se não me engano, eu transformo ela numa fajo mod. Ela fica muito doida daí, guys. Então, vamos lá. Vamos transformar ela numa fajo mod e vamos tunar essa bichinha. Vocês vão ver o resultado dela. Vai ficar um negócio sensacional. Tunar essa nova fajo que a gente pegou emprestada do cidadão colecionador de fajo. O cara gosta tanto de fajo que até impressou uma pra gente, mano. Beleza, vamos lá. Vamos personalizar essa moto. Ainda bem que eu tenho uma garagem própria, mano. Eu tenho até um mecânico próprio. Olha minha garagenzinha, rapá. Eita, lasqueira. Tem até uma assistente pro mecânico. Vamos lá. Blindagem no máximo. Freio de corrida. 35 mil no freio de corrida. Tomara que esse carro voe. Tá, tem muita coisa pra gente tunar ali. Vamos melhorar primeiro os motores, né. Primeiro a performance da bichinha. Depois a beleza. Vamos lá. O que é que é uma buzina clássica? Massa. Luzes. Colocar um chanonzão, né. Deveria ter um farol vermelho nesse tipo de moto. Opa, tem estampa também, hein. Ô, louco, moleque. Estampa de país, ó. Respingos de bandeira. Respingos da bandeira da Inglaterra, mano. Olha essa aqui que doida, véi. Mó viagem. Caraca, será que tem uma do Brasil? Não tem, né. Pera, essa bandeira aqui é do Reino Unido, parece. Ah, não sei, na real. Essa aqui, ó, parece lá do Civita. Parece de entregador de pizza lá da França, véi. Muito doido, mano. Muito doido. Ó, olha aqui. Ó, essa aqui meio velha, meio rústico. Legal, cara. Curti essa aqui meio doida, véi. Placa. Vamos deixar uma placa preta. Show de bola. Não sei por que mais a placa preta combinou com esses baldes de tinta que foi jogada na moto. Olha que doido que já tá, né, mano. Pintura da bichinha, vamos ver. Será que muda alguma coisa a pintura? Não, porque eu tô com estampa, então abandona. Emblema do comando. Aqui, ó, colocar bem no cutinho. SKBR. Scorpionários Gamers Brasil. Foi. Transmissão de corrida, turbo também. Olha a diferença do turbo. Sem o turbo, olha a aceleração ali como que cai. Que doideira, mano. A diferença é absurda. Ó, agora tem como dar roda também, vamos ver. Quero colocar uma roda. Olha isso. Não quero esse aro grandão. Eu quero um aro 20. Na real, eu quero um aro grandão pra ficar o pneu bem fininho, mano. Isso aqui, ó, Enigma. Enigma vai ser o nome da nossa roda. Ó, tem esse aqui também, mano, que eu achei massa. Isso aqui girando, cara, deve fazer um efeito muito bacana. Essa tal de Razer também, vai ser essa aqui. Razer, a da frente, a de trás dessa tal Razer também. Trás da Razer também. Show! Se bem que o pneu de trás deveria ser grosso, né, cara? Porque senão o motinho vai sair de lado, vai estourar o pneu facinho. Fumaça do pneu eu vou deixar vermelho. Essa moto vai ser toda colorida. Na real, eu vou deixar roxo, porque a cor principal que mais aparece nessa estampa aqui é roxo. Então vai combinar um roxão. Cor da roda, ó, tem que mudar a cor da roda também, véi. Roxo aqui, ó, roxão. Não dá pra ver direito, mas quem se aproxima pra ver os detalhes vai ver. Beleza, galera, agora é hora da brincadeira lataria. Barra de apoio. Olha só, moleque! Isso aqui é carro de NPC, véi? Isso aqui é moto de NPC? Olha que doideira. Cara, que top! Um bancozão aí pra conforto do passageiro. Show! Olha a lataria da frente, que bacana! Tudo cromado? Não, vamos deixar aqui... Aumenta o risquinho ali, frizz o cromado, tá bom. Aumentou o risquinho, deixou mais grosso. Farol! Ah, olha aqui os faróis. Caramba, olha esses faróis! Caramba, quanto farol! Que massa! Ah, tem como mudar até o banco, ó. Nossa, gostei. Isso aqui é de pele de tigre? Ficou top! Será que tem como mudar o banco de trás também agora? Não tem. Pode deixar o simples. Não. Deixar esse aqui que eu consigo mudar o banco também dessa cor. Aqui, ó. Deixar na mesma cor. Show! Ficou massa. Olha aqui. Curti. Retrovisores. Vamos ver o que eu posso mudar no retrovisor. Oh! Eita! 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 Pra que tanto retrovisor assim, meu querido? Só tem que ver um carro do lado esquerdo e um carro do lado direito? Bagageira. Vamos colocar aqui também, ó. Uma mala. Uma roda? Não, eu coloquei uma mala, velho. Uma roda vai parecer que a moto é uma bosta e ela vai... Sei lá. Me passa a impressão que a moto vai quebrar a qualquer hora e por isso tem que ter uma mala. Não, não, não. Tem que passar a impressão que é uma moto top. Uma antenazinha pro rádio. Caraca, que doido. Essa moto tá irreconhecível comparado com antes pra depois, hein? Para-lama também. Olha aqui, ó. Para-lama cromadão. Não. Vamos deixar a para-lama dessa maneira. Antenas da frente. Meu Deus, mais farol, cara. Mais farol. Não, vou deixar duas antenas aqui. Isso aqui evita que a galera que tá com aquelas bosta de pipa que tem cortante, isso aqui evita que a linha pegue o pescoço do motoqueiro. Então vamos deixar essas antenas assim. Pra segurança do motoqueiro. Galera, agora o parabrisa. Eu não sabia... Caraca, tem como dar parabrisa, velho. Olha esse vermelhão. Todo o meu moto, todo o carro que eu coloco sempre tem o vermelho, né, mano? Olha, tem esse parabrisa grandão e também tem o parabrisa pequeno, cara. Olha esse pequenininho, cara. Eu achei massa. E ele ainda pega mais um pouquinho da estampa. E daí tem o todo que é todo parabrisa. Não, eu gostei daquele vermelhinho pequeno. Olha, esse aqui ficou melhor, mano. Caraca, que legal que ficou. Bom, terminamos. Edição, hora do antes e depois. Cara, eu não sei, mas a diferença é surreal. Olha a nossa motinho, cara. Que top. Galera, eu realmente curti demais, moleque. Olha só, velho. Que motinha sensacional que ficou, hein, guys? É irreconhecível, mano. Não é a mesma moto de antes. É uma moto muito diferente. Cara, que doido. Vamos puxar um grau com ela. Ó, puxar o grau, ó, ó. Ó, raspar a placa. Raspar a mala, na real. Ó, ó, ó. Vai, raspa essa placa, meu querido. Pessoal, comenta se vocês querem mais vídeos aqui, que eu tô doido pra trazer, hein. Pra que tanto retrovisor? Eu vou ver 220 carros de um lado e 220 do outro. Meu Deus do céu. Contem aí quantos retrovisores tem. Comenta no vídeo quantos retrovisores tem. E é nóis, mano. Eu vou ficando por aqui, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembra que eu tô vivo no Facebook todos os dias. É nóis. É falou até a live, né. Vai até a live lá. E tchau. E tchau.